No ano em que a TomarTV celebra 4 anos de vida, estreamos um novo portal. Se aceder a www.tomartv.com, vai encontrar um novo espaço, várias notícias e onde todas elas estão à distância de um clique. Um site reestruturado, com novas secções, um site onde a informação está totalmente desunibilizada e totalmente acessível através de um clique, como já disse. No ano em que a TomarTV faz 4 anos, premiamos-o a si e nos acompanha nestes últimos 4 anos com um novo portal.